Olá, muito boa noite. Cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita. Vamos, estando aqui, aguardar uns minutinhos que surjam em direto connosco, até para vos fazermos colocarmos a questão da praxe, que é tentar perceber se realmente o som está a sair bom. Hoje que mudámos um bocadinho aqui de cenário, não é Regina? Hoje estamos assim mais, num cenário menos formal. Exatamente, sem papéis à frente e vamos ver, portanto, é um programa que é pertinente e é um programa extremamente importante o tema de hoje para, digamos assim, a educação e a forma como vemos o futuro dos nossos filhos, como é lógico. Que estão debaixo da nossa alçada em termos de educação. Portanto, já temos alguém connosco. O que eu agradecia, como sempre, é que comentassem connosco realmente como é que está o som, como é que está a imagem, se está tudo bem, se estamos a falar muito alto para eu baixar ali na mesa. Ok, já estou, a Silvana já nos está a dizer que o som está ótimo. Então, Regina, eu vou partilhar, como faço sempre, e a quem nos ouve, se entenderem que é importante partilhar, e então o tema de hoje que é de uma análise profunda que temos que fazer, como é óbvio, não é? Se entenderem partilhar, por favor, façam-no. Cristina, desculpa. Regina, dá agora a música, faz favor, ou conversa, enquanto eu partilho. Nós, sempre no início de cada programa, nós tentamos justificar o porquê e a razão da escolha do tema de hoje. Parece-nos que é um tema bastante pertinente falar sobre os jogos, e apesar da frase do tema, aquela que divulgámos, parecer assim agressiva, não é? Jogos que matam, ou chocante, a verdade, e é isso que nós vamos analisar, até que ponto é que existem jogos que matam e quais são as consequências disso, para cada um, individualmente, para as famílias, e provavelmente muitos de nós desconhecíamos, e passamos agora a conhecer, através de alguma literatura espírita, em que nos vem contar o que é que acontece a esses jovens, a esses adolescentes, a essas crianças que estão dependentes dos jogos, que têm esse vício, o que acontece quando partem para o lado lá, o que lhes acontece enquanto e durante essa dependência, esse vício. Portanto, achamos que deveríamos, claro, como é óbvio, todos os temas que nós trazemos aqui, é a nossa forma de intervir junto à sociedade, especialmente numa altura que nós sabemos, estamos sempre a falar nisso, no pós-pandemia, em que há grande preocupação, porque houve mudanças de comportamentos, e se antes já havia dependência, agora, então, ainda mais, porque o tempo que é passado em frente a um ecrã e um computador, aumentou, não é? E então, é essa, digamos assim, a introdução que já faço ao tema de hoje. E é um tema que, como alguns de vocês comentaram na apresentação do mesmo, na nossa página do Facebook, é realmente pertinente e é extremamente importante. Nós estávamos, antes de ligarmos com vocês em direto, estávamos precisamente a falar sobre isso e estávamos a pesquisar, porque, na realidade, digamos que encerram um tipo de jogos que hoje começa a ser vulgar demais, nas redes sociais principalmente, descobrem uns, encerram-nos, mas começam outros. Portanto, isto é um regabof, digamos assim. Estas autorizações que não deveriam ser permitidas, assim como não permitem, por exemplo, situações explícitas, como o sexo por si só, isto deveria ser uma das coisas que deveria ser controlada, de alguma forma, às vezes é difícil, é, mas não é impossível e acho que o deveríamos fazer. É, para começarmos a falar sobre os jogos. Exatamente. Primeiro temos que falar sobre a família e isto às vezes custa-nos aceitar, não é? Porque nós sabemos, todos nós temos familiares, temos amigos, que têm essa dependência e hoje especialmente dedicamos às crianças, adolescentes e jovens, mas sabemos que há adultos que têm a dependência do jogo online, do jogo virtual. E isso são todos os tipos de jogos. Estudos feitos agora na pós-pandemia alertam para a gravidade do acesso a jogos de azar, por exemplo, online. Há uns anos atrás, quem é que jogava ao Totobol, Totoloto ou aos jogos da sorte? Eram adultos. Hoje, crianças muito novas já começam a fazer esse tipo de jogos, inclusive gastam as suas mesadas, as suas mensalidades nesses jogos. Ora, o vício do jogo é igual a qualquer vício. E nas crianças, ele surge porquê? Se a gente refletir, temos crianças com 4 anos já com tablet, não é? O acesso às novas tecnologias está extremamente facilitado. Normalmente a gente vai a um restaurante e vemos os pais, por exemplo, no telemóvel e crianças muito pequenas com um tablet a fazer o quê? A jogar. Aliás, verifica-se hoje o quê? Os pais, muitas vezes, até para não se sentirem, desculpem o termo, incomodados, e acontece com todos nós, preferem que os filhos estejam cada um com o seu telemóvel, de alguma forma estão distraídos, não chateiam muito, e não acontece uma coisa que acontecia, pelo menos na nossa altura, não é? A nossa geração, eu penso que a seguir à nossa haverá uma ou outra, mas já pouca, poucos adolescentes agora que lhes acontece essa situação, de estarmos à mesa, mas estarmos em família e estarmos a conversar. Portanto, também não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada disso. É certo, mas essa prática perdeu-se, e perdeu-se com pena nossa agora de pais, que realmente chegamos à conclusão que nos afastamos dos nossos filhos, inclusivamente perdemos o rumo da educação, a orientação que deveríamos ter para os educados, não é? Dizem os psicólogos que as famílias atualmente sofrem de falta de comunicação, e ora, aí está, tiremos das mãos de uma criança o telemóvel e o tablet, e nós temos um aumento da comunicação. E quando há mais comunicação, também é mais fácil nós percebermos o que é que faz falta aos nossos filhos, de que é que eles sentem falta, como é que eles se sentem, quais são os seus sentimentos, em relação aos amigos, em relação à escola, em relação às matérias, em relação ao pai, à mãe, enfim, o que é que eles sentem, não é? E depois também irmos falando no dia-a-dia, de política, de sociedade, de valores, não é? Essencialmente valores morais, ético-morais, a forma como devemos proceder, em relação a determinadas situações. Tudo isso é comunicação, e tudo isso é essencial na infamília. Olha, vamos aprofundar um bocadinho o tema, no sentido de tentarmos perceber o que é que, na realidade, os jogos vão provocando, porque isto não vem só de agora. Aliás, se nós pensarmos bem, e se analisarmos o tipo, por exemplo, na nossa altura, quais eram os desenhos animados que a gente via? Era Tom Sawyer, era a Abelha Maia, era a Heidi, eram esses filmesitos, não é? Esses desenhos animados na televisão, que até nos davam, nos instruíam de alguma forma, nos ensinavam algumas coisas. O que é que se vê hoje? Aliás, hoje não. Desde talvez há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, é tudo aqueles filmes que mete pistolas, mete armamento, mete guerras, é tudo à luta uns com os outros, e passaram isso para os jogos. Estamos a falar apenas ainda, no que diz respeito àqueles jogos de computador, não jogos inventados por alguns indivíduos, aos quais eu não quero chamar um nome feio, que levam muitas vezes os jovens ao suicídio, e já vamos falar sobre isso. Mas, na realidade, é isso que acontece, não é? Sim, é certo que o jogo, quanto mais difícil, vai ainda tentando mais os jovens a dar-lhes continuidade, não é? E depois, quanto mais rebuscado do ponto de vista de artifícios virtuais, leva os jovens ainda a querer se manter para ganhar pontos, para subir de etapas, enfim, para concretizar, e já quem concebe os jogos, o que pretende é que haja dependência, porque senão não vendiam esses jogos. Até porque, quando se pretende vender, vende-se o inicial, não é? Um jogo, para depois, quando se quiser, ultrapassar aqueles níveis, não é? Que os próprios jogos concebidos para adolescentes e jovens incutem, têm essa vontade de aumentar de nível, seja na área das batalhas, seja na área das conquistas, seja na área de construções. Então, o que acontece é, tem que comprar, tem que pagar para adquirir outro nível, e isto sempre assim consecutivamente. Falando da dependência em si do jogo, ou seja, dizemos que, não havendo comunicação, os pais, então, chegam a casa, e desde muito cedo, o jovem, o adolescente, aliás, já tem à sua disposição, de forma fácil, independentes, estão fechados no seu quarto, não têm qualquer tipo de vigilância, na maior parte daqueles... Pois não é necessário sequer adquirir, não é preciso pagar, porque vão à internet... Gratuitos. Sim, sim, a maior parte deles até são gratuitos, e depois os pais, até não veem mal nenhum, em dar 10 euros, por exemplo, para comprar uma personagem, ou para comprar mais uma característica qualquer específica do jogo, e assim vai-se prendendo aquele adolescente, aquele jovem, àquela circunstância, que aparentemente é um simples jogo, não é? Mas, na verdade, é a construção de um vício, e como sabemos, já falámos várias vezes... E estávamos a entrar, entrando nessa situação do vício, muitas pessoas não se lembram, nem sequer se apercebem, que se calhar é o vício que, neste momento, começa mais cedo. Porque o vício do tabaco, o vício das drogas, o vício do álcool, começa quando? Talvez mais na adolescência, não é? Exceto em famílias desorientadas e desorganizadas, que permitem que, realmente, os filhos mais cedo, porque assim os pais também o influenciam, entrem nesses vícios. Mas este é o vício que começa cedíssimo, em termos de... Em termos de... Em termos de idade, em criança, não é? Muito cedo mesmo, muito cedo, e o problema é que depois, sem querer, há continuidade. E há continuidade até a idade adulta, não é? Até a maturidade. Então, temos aqui, vamos começar com um exemplo de um adolescente que chega a casa ansioso para o seu vício, para o seu jogo. Também temos que falar que se está a jogar, não está a estudar, não está a conviver, não está a namorar, não está a fazer coisas que são normais na sua idade, não é? Nada mais ainda, se hoje, de alguma forma, perguntarmos ou tentarmos manter uma conversa com um adolescente, e estamos a falar de um adolescente, entre os 16, 17 anos e os 20, e muitos, às vezes até ultrapassar os 30, não conseguem ter uma conversa interessante, não conseguem manter uma conversa lógica. Exatamente, uma conversa lógica. Não tenho conhecimento de nada. Como, por exemplo, falar de eleições que estão à porta. Qualquer problema da vida. Ou falar dos Jogos Olímpicos, ou falar do problema ambiental que o planeta está a passar. Portanto, tudo isso, o jovem ou a criança, tendo esse vício, desinteressa-se completamente de tudo o que está à sua volta. O foco é realmente no jogo e é no vício. Então, nós queremos trazer hoje aqui um livro, como falámos logo no início e na introdução do tema de hoje. Este livro é do espírito, chama-se Game Over. A maior parte de nós espíritas não conhece, mas ele é para qualquer pessoa ler. E o que é que fala? Ele foi psicografado pelo médium Adelson Salles, um médium brasileiro, e o espírito é o Luís Sérgio. O Luís Sérgio é um espírito que, bom, ele não é jovem porque os espíritos não têm idade, como nós sabemos, mas apresenta-se como um jovem que trabalha na área do atendimento aos adolescentes e jovens quando partem para o mundo espiritual. Então, este trabalho, neste livro, é dedicado especificamente àqueles jovens que morrem e que têm o vício dos jogos, têm essa dependência. E começa, por exemplo, logo por contar uma simples história que ocorre, infelizmente, muito mais vezes do que gostaríamos, não é? Aliás, há aqui pouco tempo foi falado na televisão uma mãe portuguesa que perdeu o seu filho de forma inesperada, um adolescente. Ela, portanto, diz que não sabe quais as razões que levaram. O filho tinha um comportamento absolutamente normal e, nos últimos tempos, fechava-se no quarto a jogar. Diz ela que, um dia, quando chegou a casa, encontrou o filho enforcado numa árvore no próprio jardim da sua casa. Portanto, isto aconteceu e, coincidentemente, aqui o espírito Luís Sérgio conta uma situação quase que semelhante. E vamos ver as razões que levaram àquele adolescente a enforcar-se. Este adolescente, no caso contado e narrado neste livro, ele jogava um jogo que depois tem por título Shocking Games. Ou seja, ele jogava um jogo, no qual, eu até vou ler, que é para não dizer nenhum disparate, o jogo consistia em que aquele que não alcançasse a pontuação combinada para aquele jogo, asfixia-se com as próprias mãos ou com algum objeto vindo a desmaiar. Então, ele jogava em equipa. Os pais eram pais até, bons pais, uma família média, ambos trabalhavam e ele até era um aluno, um bom aluno na escola, mas sempre que chegava a casa ia direto para o computador. E, a jogar um jogo de equipa, a dada altura ele não conseguiu adquirir a tal pontuação, não é, que era exigida para poder passar de nível. Então, como ele perdeu e como foi ele o causador da perda da equipa, o que é que ele tinha que fazer? Tentar se asfixiar para desmaiar. Infelizmente, ao tentar fazê-lo, acabou por morrer. Ou seja, ele não desmaiou, morreu mesmo. Imediatamente, os espíritos que estão por perto e que estão a observar o que aconteceu, o que é que se depara o jovem ao partir para o lado de lá? Ele vai encontrar as personagens do jogo que estava a jogar. Ou seja, ele vivia de tal maneira, há cerca de 5 anos, aquele jogo com aquelas personagens, que são umas personagens que desconheço, têm uns nomes assim japoneses, e cada personagem tem uma figura. Ou seja, uma era uma mulher e tinha um aspecto guerreira, outro era um homem com um aspecto assim estranho, não é? E quando ele passa para o mundo espiritual, não é? Ele vai ver esses personagens que, na verdade, eram os seus espíritos obsessores. Então, aqui entra aquilo que nos importa falarmos hoje. Quando um jovem se senta a um computador, ele vai desenvolver aquele vício, imediatamente espíritos que querem, enfim, muitas das vezes nós sabemos que podem ser espíritos que têm algum problema ou uma desavença com alguém relacionado na família, pode até não ser diretamente com aquele jovem, não é? E esses espíritos sintonizam-se com ele, criam uma ligação perispiritual com ele, ao ponto de que vão como que vampirizando a energia durante o jogo, porque nós sabemos que quando o jovem está a jogar, quando ganha, sobe a adrenalina, não é? Essa adrenalina passa para o seu corpo perispiritual, de forma energética, que aqueles que estão à sua volta e vivenciam aquilo, não é? Se sentem essa adrenalina, é como que aumentasse a sua energia, é como aquele que bebe, não é? Exatamente. Então, o que é que acontece? Como ele estava de tal maneira obsessivo em relação àquele jogo, quando desperta no mundo espiritual, o que é que ele vai ver? Os obsessores que, por sua vez, transformam-se do ponto de vista perispiritual nas personagens do seu jogo e que então, bom, vamos usar a expressão, lhe dão cabo da cabeça, ou seja, começam a convidá-lo para continuar o jogo, ou seja, pedindo àquele jovem que continua a jogar tudo o que se passa do ponto de vista mental. Nada disto é real, porque no mundo perispiritual, o jogo é bastante diferente. No entanto, o jovem, ao desencarnar, continua a ver como se estivesse a jogar aquela fantasia, tudo, a envolvência do jogo e fica num estado cenambúlico e pode ficar assim durante muito e muito tempo. Ó Gina, podemos dizer que isso é uma das coisas que acontece muito, pronto, que os obsessores, de alguma forma, provocam muito e que mantêm. Às vezes nós pensamos assim, ah, o espírito desencarnou, não é, pronto, partiu, desencarnou, e de lá de lá vai ter proteção, vai ser diferente daquilo que é enquanto vivo, mas pode não acontecer, muitas vezes os próprios obsessores mantêm, como tu estavas a dizer, não é, esta ligação. Pois, e depois agora temos duas situações. Continuam assim a viver. Sim. Elas, se calhar, nem sequer se apercebem que já partiram. Exato. Este jovem, por exemplo, e outros em situação semelhante, não perceberam que já morreram. Porquê? Porque neste caso do jogo, o objetivo não era o suicídio. Não temos aqui um verdadeiro suicida no sentido, neste caso narrado, de alguém que quer tirar a sua vida porque não quer viver mais. É como consequência, só que a consequência é muito grave. Nós sabemos que a consequência de um suicídio é interromper, abreviando, a sua vida. E depois temos as consequências do ponto de vista familiar, ou seja, mãe e pai, irmãos, todos aqueles que estão à sua volta, o sofrimento que provoca por terem perdido, não é, antes, digamos assim, do tempo, aquele ser que amam. Depois, temos aqui também ter em conta todo um trabalho que é feito depois por a espiritualidade de não só tirar aquele jovem daquele estado, não é, de obsessão e de sonambulismo, digamos assim, em que ele está, estou a chamar sonambulismo, não será esse o termo, mas é um estado mental em que está ali a vivenciar aquilo e para poder se captar a sua atenção e esclarecer, vai demorar muito tempo e pode ser bastante grave, dependendo depois também da forma como ele tinha a obsessão em relação àquele jogo. Esta é uma situação. Outra, narrada aqui neste trabalho feito por esta equipa espiritual, são, por exemplo, as crianças crianças que muito novinhas, estamos a falar de crianças de 6, 7 anos, que ficam ao computador sem qualquer vigilância e que de repente começam a conversar com pessoas que julgam ser seus coleguinhas. Por exemplo, através do Instagram. Estão no Instagram e começam a trocar mensagens a propósito até de um jogo, ou do Facebook, ou do TikTok, ou de, agora há muitas redes sociais, e pensam que vão combinar fazer um jogo com um jovem da sua idade, que não é jovem, ainda são crianças, não é? E por detrás daquela criança que está a falar, estão às vezes adultos de 25, de 30 anos, de 40 anos. Pedófilos, pessoas infelizmente muito mal intencionadas e depois, então, a equipe espiritual, é que narra diversas situações que são acompanhadas com crianças que de repente são, digamos, apanhadas em redes, porquê? Por falta de vigilância dos pais, que muitas vezes perguntam, o que estás a fazer? Estou a falar com o meu amigo e depois, às vezes, desligam o computador, são 10 da noite, pensam que está a dormir e a criança continua no seu telemóvel a contactar com essas pessoas. E o grave problema é que nem sequer os pais têm, muitas vezes, a preocupação de saber, então, mas que amigo, mas diz-me lá, então, mas deixa-me assistir, então, mas deixa-me perguntar, fazer, quer dizer, nem essa preocupação existe. Lá está. Nós hoje temos de tal forma o nosso tempo ocupado, quando eu digo nós, de uma forma geral, que nem sequer nos preocupamos com os perigos que a internet traz. Olha, há pouco, e antes de iniciarmos o programa, estávamos a falar realmente sobre uma pesquisa que estávamos a fazer na internet. Eu não sei se ouviram com certeza falar num jogo que em 2017 andava muito na berra e tinha muito sucesso entre os jovens, não é, os teenagers e crianças, que era a Baleia Azul. E a partir de 2017, uma vez que descobriram e encerraram e desapareceu a Baleia Azul, veio um outro substituí-lo. Eu não fixei o nome, disse-lhe uma ou duas vezes para tentar lembrar, mas é um nome estrangeiro e sinceramente não me lembro. Agora, tem o nome de uma pessoa e o jogo apresenta-se, veio substituir essa Baleia Azul, esse jogo, apresenta-se com uma figura, portanto, de um desenho animado da Disney, não é, e já criou realmente um, não podemos, temos que considerar um suicídio. Não, em termos de doutrina, não será um suicídio. Uma criança de 10 anos que se atirou de um 11º andar, em Itália, e que deixou uma carta escrita aos pais, a dizer que os amava muito, mas que tinha medo daquilo que o homem da máscara preta ou qualquer coisa do género poderia fazer, e vai daí, atira-se da janela ou da varanda de um 11º andar, claramente que não sobreviveu. E, portanto, os grandes perigos encontram-se um bocado pela falta de preocupação. Eu há bocado estavas a falar e eu estava-me a lembrar. Eu entendo que, realmente, o que deveria ser óbvio era que as crianças, os jovens, não tivessem sequer acesso a essas matérias, internet, hoje, ah, é preciso fazer uma pesquisa para um trabalho, mas é durante a primária que fazem pesquisas para trabalho? Não me parece. Mas mesmo que seja, que seja feita com supervisão, não é? Por acaso, neste livro, nós vamos encontrar algumas observações sobre os benefícios das novas tecnologias e elas são boas. A internet tem grandes benefícios, trouxe-nos um conhecimento vastíssimo. Os jogos não são todos maus, não é? A questão não é o jogo, a questão é a dependência do jogo. O efeito que ele provoca. É claro que há jogos que são muito graves, porque têm objetivos de desenvolver a agressividade e levam a criança e o jovem a desenvolver comportamentos e atitudes que, portanto, são agressivas, não é? Especialmente aqueles que visam batalhas e assim. Mas há jogos que desenvolvem, por exemplo, jogos simples, que desenvolvem o cérebro, que desenvolvem aptidões cognitivas, que são jogos que estimulam, por exemplo, aptidões artísticas. Temos que separar, não é? Quando estamos a falar em jogos, temos que separar o tipo de jogos. Mas, ao mesmo tempo, não é só o tipo de jogos, é a dependência. Por exemplo, o fazer... Eu sempre gostei muito de jogar ao solitário. E, às vezes, pegava no telemó para jogar ao solitário, quando, enfim, estava num momento em que não tinha mesmo nada para fazer. E o jogo do solitário, que é um jogo de cartas, não é que seja grave ou prejudique de alguma forma alguém, a mim ou alguém. Mas se eu fizer a todo o momento, se sempre que eu tenho um bocadinho de momento livre eu for fazê-lo, se ele se põe entre mim e a comunicação entre o meu marido e entre os meus filhos, é um vício. E é isso que temos que analisar. Até que forma é que nós estamos dependentes dos jogos. E até que forma é que as nossas crianças, os nossos filhos, estão dependentes do jogo. E mais. Há pouco estávamos a falar da questão da conversação e das redes sociais. Parece que é importante reforçar que, por exemplo, basta a criança estar a comunicar, pensando que está com um jovem da idade dela, mas está um adulto de lado de lá, que tem a seu lado obsessores ligados à área da sexualidade, que a criança estando em contato, e isso nós os conhecíamos, e a equipe aqui do Luís Sérgio fala sobre isso, só o fato de estar a comunicar com uma pessoa que tem um perfil, que tem um espírito muito ligado à sexualidade, já está a conectar-se com os obsessores do outro espírito. Ou seja, está a trazer para dentro do seu lar, que pode ser um lar feliz, pode ser um lar até onde as pessoas se dão bem e há harmonia, mas sem querer abriu a porta. É por isso que o jogo e esse tipo de comunicações virtuais é uma porta aberta para o vício e pode ser uma porta aberta para a morte, porque sem querer, sem se perceber, vai-se levar a situações bastante graves, não é? Exatamente. A Laura Rebelo, por exemplo, há pouco perguntava se isso acontece com todos os jogos. Eu penso que, dependendo da idade, qualquer jogo, nós podemos dizer que não traz nada de positivo. Em que sentido? É que retira à criança, ou ao jovem, o foco naquilo que é principal. Qual é o objetivo, em termos de vida, de evolução, das crianças, a partir de uma certa idade, é estudarem, certo? É adquirirem conhecimentos para, um dia mais tarde, utilizarem, digamos assim, em seu benefício próprio, porque têm que encontrar um trabalho, porque têm que ter sustento, porque têm que inclusivamente educar os filhos que irão ter. E, portanto, de alguma forma, durante um período, por isso é que eu há pouco dizia eu acho que isto devia ser proibido até uma determinada idade, e quando as crianças ou os jovens entrassem nessa idade, imaginemos, a maioridade é aos 18 anos, portanto, só aos 18 anos é que poderiam ter acesso a certos e determinados conteúdos, porque a questão é esta, quando lá chegassem, se calhar a bagagem que levavam em termos de conhecimento era tão grande que o interesse por esse tipo de situações era muito menor, e já conseguiriam falar sobre muita coisa, que é o desenvolvimento. Nós hoje, eu vejo isso, nós que temos filhos destas idades, percebemos que realmente o tipo de conversas que eles têm connosco não têm valor, mas damos conta, por exemplo, a nível de grupos de jovens nos Centros Espíritas, que na nossa altura, nós, por exemplo, em Viseu, chegámos a ser mais de 40, mas que hoje não se verifica, porque os interesses são outros completamente diferentes e que não trazem rigorosamente nada de interessante, não trazem. Agora, os jogos são? Eu penso que sim, eu penso que sim. Por exemplo, nós, de vez em quando, com os nossos filhos, que nos visitam e que passam com nós umas temporadas, agora temos por aí, vamos jogar umas cantadas a seguir ou à refeição, ou ao almoço, ou ao jantar, mas enquanto estamos a jogar, estamos a conversar. Então, mas, Rita, então, os teus testes, ou Andressa, ou Filipe, como é que foram as coisas, e como é que, portanto, tudo isso é importante, isso é que se perde o problema do jogo, a regina dizia há pouco, e com razão, não quer dizer que o jogo seja muito prejudicial, digamos assim, eu lembro-me, por exemplo, jogos como no Facebook, Farmville, não sei se te recordas que toda a gente, quando saiu o jogo do Farmville, toda a gente jogava o Farmville, o que é que era o Farmville, era construirmos uma quinta, fazermos, plantarmos alimentos, isso até acabava por ser interessante, mas qual era o problema do Farmville, como todos os jogos, é que prendia a nossa atenção de tal forma que nós, quando ligávamos o computador, a primeira coisa que se fazia era ir ver se já podíamos colher aquilo tínhamos semeado, independentemente de ser um jogo virtual, quer dizer, isto é, o jogo não é prejudicial, se calhar até nos ensinava-se nós, para quem tem quintais, olha, vou fazer aquilo ali no Facebook, vou fazer o meu quintal, se assim fosse até era agradável, nós pelo menos teríamos aprendido alguma coisa, mas não, nós fixamos de tal forma que na realidade esquecemos-nos de tudo o resto, portanto, qualquer jogo é prejudicial em função da dedicação que nós próprios damos ao mesmo, não é? A verdade é assim, se pudermos substituir o jogo por outras coisas, melhor, há uma criança que, eu agora até, não sei se é Morgana, que se chama, pronto, esqueci, Alice, é Alice, há uma criança que se chama Alice e tem dois anos e pronto, está em várias redes sociais e no YouTube e assim, tem muitos vídeos, porque ela começou a falar com um ano de idade e a mãe partilha muitas vezes constantemente jogos que faz, brincadeiras, livros que lê e disse há tempos num programa de televisão que a filha nunca pegou num telemóvel nem num tablet, ou seja, aquela criança com dois anos, ela canta, ela dança, ela faz yoga, ela fala fluentemente palavras caríssimas e tem muita piada e peço desculpa, não estou a dizer piada no sentido de que é estranho, mas a piada é porque ficamos surpreendidos no sentido de que uma criança tão nova e com aquele tipo de conversação há um estímulo e o estímulo, a criança não é... Eu estava a tentar lembrar, não sei se é a mesma criança que a mãe começa uma história e ela conta a história toda, decorou a história toda, com dois anos, é incrível. Mas ela não é que seja sobredotada, a questão é mesmo o estímulo que teve, a atenção que teve pai e mãe a trabalharem em casa devido à pandemia, acabaram por duplicar a atenção no bom sentido e é isso, se calhar, que as famílias não fazem. Olha, esta pandemia poderia ter sido a oportunidade para se duplicar a atenção. Até porque muitos pais ficaram em casa para tomar conta dos filhos. E o que aconteceu é que a atenção diminuiu e os pais e crianças ficaram cada um nos seus quartos, todos a jogar. Porquê? Porque os estudos que foram feitos e veio saber agora, especialmente um estudo feito por um pesquisador espanhol, vem dizer que as crianças, na altura da pandemia, tiveram três vezes mais de tempo fechadas no quarto, sem controle. Então, isto é muito preocupante. Porquê? Porque têm acesso aos jogos, têm acesso às conversações e têm acesso, muitas vezes, muito cedo, na qual ainda não têm maturidade suficiente para discernir se é bom ou se é mau. Claro. E nesta época, como tu falaste, pior ainda, porque principalmente aqueles jovens que estavam habituados a estarem com os colegas na escola e, de repente, passam a ter aulas online que se calhar nem estão nas aulas, estão a olhar para a tela ou nem sequer a câmera está ligada, o professor está a dar a aula online e eles estão nos joguinhos ou nas conversações ou nisto ou naquilo. Portanto, ainda pior o que nos leva a dizer, conforme eu referi há pouco, que realmente é curioso, lembrei-me, porque eu próprio não tinha pensado nem, surgiu uma ideia de que realmente é dos piores vícios que existe. É os jogos, a internet, as redes sociais, porque, como estavas a dizer, as crianças começam nessa idade de crianças, 3, 4, 5 anos, já estão a olhar para a tela de um computador e, portanto, é dos vícios mais preocupantes, porque, na realidade, acontecem numa idade que não deveriam acontecer. Temos crianças a entrar na primária com problemas de fala, ou seja, crianças a falar muito tarde, crianças com problemas de socialização, porque não estão habituadas, estão muito habituadas a estar isoladas consigo próprio, não é? E, junto a um ecrã, por isso mesmo, temos que olhar à nossa volta e verificar o que é que está a acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos, com quem nós conhecemos e sabemos que têm essa dependência. Temos que intervir já, o quanto antes. Depois, ainda gostaríamos de falar ainda sobre este livro, que parece-nos importante, que é o trabalho que é feito de reabilitação destes jovens que partem para o lado de lá e cada vez são mais, não é? Envoltos nestas situações, não só deste tipo de jogos, como de outros jogos que, infelizmente, também há, que são jogos que não são virtuais, que são jogos em que rapazes e raparigas brincam de mudar de parceiros sexuais e que depois, ao fim de beberem e de fumarem marijoana ou assim, portanto, nem sequer percebem, não é? O que está a acontecer e, quando dão por ela, acabam por ter uma overdose e, já para não falar, no descalabro que é das moças ainda muito novas, não é? Estamos a falar de adolescentes que morrem após atos agressivos sexuais. Então, a equipa, e neste caso nós vamos descobrir neste livro, que aquele que é o orientador deste trabalho de apoio aos jovens, apresenta-se como sendo um jovem, vestido e tudo como se vestem os jovens hoje em dia, com uma linguagem assim simples e, no final, Ah, eu não devia dizer, senão as pessoas depois não leem o livro. No final, ele é um espírita muito conhecido no movimento espírita e, portanto, vão-se todos surpreender, têm que ler o livro para saber quem é, porque, lá está, às vezes para chegar aos jovens, nós temos que realmente falar a linguagem deles. Então, nós pais também temos que perceber e chegar perto desses jovens, perceber o que é que lhes está a fazer falta, o que é que está a acontecer nas nossas vidas, enquanto pais e nas vidas deles, para preferirem um computador à nossa companhia. Porque, por vezes, convidamos para ir dar um passeio, fazer um piquenique, irmos até à praia e os nossos filhos dizem, não, não quero. E eles têm 10, 12 anos e eles decidem e ficam em casa e nós vamos, ou até nem vamos. Então, temos que perceber que, quando estamos a fazer isso, estamos a criar a oportunidade, a abrir a porta para momentos que podem ser muito graves e muito prejudiciais ao nosso desenvolvimento espiritual. Exatamente. Aliás, hoje os filhos, de alguma forma, nem sequer nos comunicam quando vão de férias. Aliás, nem sequer nos perguntam se podem de férias com o nosso dinheiro. A única coisa que fazem é dizer assim, atenção que eu tenho férias com os meus amigos, desta data até àquela. Na minha altura, eram a nossa. Era uma chatice, porque se calhar éramos capaz de levar um tapa-olhos ou um limpa-pó, como vulgarmente chamavam, não é? Tirar o pó de cima dos outros, porque era um bocado complicado chegarmos ao pé dos nossos pais com este tipo de conversa. E é como a Ana diz, Infelizmente, esta geração, ou a geração, digamos que, seguinte à nossa, os nossos filhos, é o que acontece. Se não houver tecnologia, porque se abriu... A tecnologia é muito importante, na realidade. Ter aparecido a tecnologia permite a humanidade evoluir de alguma forma. Mas não pode ser. É desta maneira. Porque realmente, eles hoje, se não houver tecnologia, não presta nada. Nós, na nossa altura, tínhamos tempo para quem namorava, para as namoradas, ninguém se separava porque se metiam nos jogos, ou se metiam nisto, ou metiam... Nada. Portanto, a dedicação, mesmo à família, era diferente. Obviamente que, pronto, todos nós passámos as nossas fases de... Assim... Desculpem o termo meias idiotas, mas isso faz parte. E se calhar nem todos foram tão idiotas como outros. Mas, de qualquer das formas, é importante percebermos que não tínhamos estas dependências. Não tínhamos... Éramos muito mais simpáticos. Exatamente. Os jovens, hoje em dia, também são simpáticos. Mas, o que parece que é a mensagem mais importante, até, deste livro, é que é assim... Nós, pais, não queremos perder tempo, às vezes, para estar um pouco com os nossos filhos. E, depois, temos muito tempo para chorá-los, quando, de repente, eles aparecem da nossa vida, de forma, às vezes, inesperada. Então, temos que perder um pouco mais de tempo para vivenciarmos de forma alegre, dando e transmitindo felicidade aos nossos filhos, para que depois não aconteça aquilo que nós não queremos. Todos nós sentimos muito amor pelos nossos filhos. Olha, Regina, não querendo, de forma nenhuma, entrar na vida pessoal de cada um, é óbvio que há muitos pais que podem ter essas necessidades e terem que trabalhar mais, ou porque contraíram dívidas, ou porque têm despesas a pagar, ou porque os filhos, assim, o exigem e também querem dar o melhor aos seus filhos, em termos de educação, e o tempo, ao fim e ao cabo, ser mais para o trabalho do que propriamente para os filhos. E é natural que se chegue a um ponto em que as pessoas estão cansadas e que realmente querem é descansar, porque a dedicação é muita ao trabalho em prol da família, em benefício da família. Mas tem que haver, precisamente, essa regra. Porque, antigamente, também existia isso, e, se calhar, com mais dificuldades. Se calhar, com mais dificuldades. E tudo se levava a bom porto. Olha, obviamente que, na parte espírita, estes temas acabam por ter tudo a ver, porque é a forma como nós educamos, a forma como nós preparamos para que, um dia, hoje, quem é filho possa ser pai, fazer a mesma coisa e ensinar da forma mais correta. Porque a evolução do espírito também requer isso. não é uma questão de materialismo. É uma questão mesmo de evolução moral, acima de tudo. Vamos falar do livro. Quanto ao livro, então, o livro chama-se Game Over. É muito fácil de decorar o nome. A Cheve tem este livro à venda. Quem é do Brasil, os nossos companheiros, às vezes, estão a assistir, são do Brasil, certamente terão facilidade de o adquirir. Se quiserem adquiri-lo, podem contactar à Cheve, que eu sei que há mais exemplares. O Luís Sérgio, como disse uma amiga nossa, realmente tem muitos livros direcionados para os adolescentes e para os jovens. E é muito importante este trabalho que eles fazem, de assistência, digamos assim, a todos aqueles que desencarnam antecipadamente e por diversos motivos. Neste caso, retrata os jogos. Outros livros falam de outras situações relacionadas com a juventude, como, por exemplo, o casamento, com a sexualidade, etc. Então, recomendamos que ofereçam. Ofereçam aos vossos filhos. É para os pais, mas é especialmente para os filhos, para perceberem o que acontece do lado de lá. Ou seja, depois de um jovem ler, vai pensar duas vezes quando se sente ao computador, porque vai pensar assim, eu não estou sozinho. Será que eu estou dependente? Vai fazer essa avaliação. E os pais podem fazer essa avaliação com os seus filhos e discutir este assunto em família. Exatamente. E quase em forma de encerramento, eu penso que ela não será importada eu dar este exemplo, porque das três filhas, uma delas tem 18 anos e estarmos a falar em marcar em férias e em fim de férias sem dizerem nada aos pais, obviamente que os pais depois também têm de alguma forma que interferir nesse sentido, até porque é uma questão de educação. Uma das semanas que a minha filhota entendeu tirar com os amigos, questionou mais ou menos, portanto, a mim não me questionou, questionou a mãe, a mãe lá lhe deu metade para as férias e depois veio pedir a outra metade a mim, aí a mim não me questionou, pronto, só me questionou pelo dinheiro, mais nada, mas pelos vistos, tinha conversado também sobre a situação e de repente aparece com outra semana, ou seja, nem saía do mesmo sítio, estava com os amigos até ao final desse período e em outros amigos, esteia com ela para mais uma semana. Obviamente que dizer não, não custa. Aliás, nós não temos que ser simpáticos no sentido de fazermos tudo aquilo que eles querem, isso não é sermos simpáticos, isso é de alguma forma ajudarmos a que eventualmente as coisas, eles até regredam um bocadinho em termos de comportamento, o que não deve acontecer. Os pais existem para isso mesmo, devemos ser amigos, ok, mas acima de tudo, ser pais, porque sermos só amigos, eles qualquer dia estão a mandar em nós e depois o que é que acontece, como em muitas circunstâncias que existem mesmo e nós sabemos disso, em que os filhos chegam a um ponto que até expulsam os pais de casa, até expulsam os pais de casa, até batem nos pais, eles é que mandam e é que passam a fazer, porquê? Porque nós é que demos essa orientação, foi mal dada, ou seja, por omissão, não fizemos, não tivemos esse papel, de pais e hoje é muito fácil dizer, ah, porque nos divorciamos, ah, porque não sei o quê, não, isso não existe, porque o divórcio é entre o pai e a mãe, não é entre os pais e os filhos e, portanto, em função disso, a nossa responsabilidade continua ainda mais exigente, porque temos que o fazer, alguns de nós à distância, como é óbvio, mas não em uníssono, o que muitas vezes acontece é que um diz uma coisa, outro diz outra, portanto, é um bocado isso. Pronto, então, isto já, para terminar, não é? O que é importante é que os pais estejam atentos e, se lhes faltar, digamos assim, às vezes não saber como abordar, porque nós sabemos que é mais fácil falar com uma criança de 3, 4 anos e a partir de agora estar mais vigilante, mas com um jovem 16 que nunca teve, digamos, nunca olhou para nós de outra maneira e que temos problemas com ele de autoridade, antes de ter uma conversa aconselhamos vivamente uma prece pedindo intuição ao guia espiritual, aos guias familiares, a Deus, não é? Que nos inspire para termos a conversa adequada e chegar mais fundo, mais perto, não é? Dos nossos filhos, de forma a que eles aceitem e que compreendam que amar, às vezes, implica não permitir que se façam coisas que nós sabemos que no futuro vão ser perniciosas para si. Exatamente. E no seguimento daquilo que estás a dizer, Regina, eu ainda não te contei isto, mas vou dizer porque não tem qualquer tipo de problema e eu fiquei surpreendido ontem, a minha filha ligou-me no final da noite, eu ainda estava a trabalhar, ela tinha acordado por causa de um pesadelo e na realidade dizia lá, eu até queria fazer uma prece, mas não sei como. E eu disse-lhe, filha, fala, é uma conversa, não precisas de estar a dizer um pai novo a uma ave maria, não, fala, é uma conversa que tenhas com quem entendas que devas ter. Ah, e tu achas que eu posso falar com a avó Teresa, com a minha mãe? Eu disse, claro filha, então só deves. e de repente, eu depois entretanto saí do trabalho, isto foi pouco tempo antes de terminar o meu turno, e quando estava a ir para casa ligar-lhe outra vez para saber se ela estava bem, se já estava descansada. E diz-me ela, é, oh pai, olha, eu fiz a prece, eu não sei se estava a falar com ela ou não, mas mesmo que ela não estivesse ao meu lado a falar comigo, eu sei que a mensagem lhes chegou. Isso é que é importante incutirmos nos nossos filhos, em nós, e neles também, porque é uma forma deles próprios também começarem a ter à volta deles aqueles, a espiritualidade que de alguma forma nos quer bem e não aquela que nos quer levar por maus caminhos. Laura, só para lhe dizer que, na realidade, os livros eles enviam por correio à Assev, é uma questão de irem à página da Assev, tem a ligação direta para as edições de Elil, não é assim? Onde pode visualizar os livros que eles têm disponíveis, requisitar através de lá, portanto, comprar através da página e eles enviam diretamente para a sua morada. E é assim, pronto, chegámos ao fim hoje. De uma forma diferente. Ficamos a aguardar sugestões de outros temas, quando quiserem. Exatamente, nós iremos fazer o programa da próxima semana, não iremos fazer a semana seguinte porque também vamos uns diazinhos de férias, portanto, para descansar, o corpo e o espírito e, portanto, na próxima semana estaremos por cá com mais um tema, como sempre. Foi um prazer tê-los desse lado e esperamos por vocês na próxima semana para mais um Acontece no Centro Espírita. Uma boa noite, fiquem bem, fiquem com os vossos guias. Boa noite. Boa noite e até para a semana. Até para a semana.